Música 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 Cachorrada nova. Tá parado lá já? Não, é cadê a aula do João. Chegando aqui, tá pego já. Vai saindo e outro já, Thaís, ó. Vai, Thaís, vai. Deixa sair, deixa sair, deixa sair, deixa ir, deixa ir, deixa ir. Ó, vem aí, tira, tira. Aí, ó, caçado de hoje aqui, ó. Presença do japonês aí. Ele trouxe um remo lá do pinhar, ele trouxe um remo. Tá louco aí, rapazinho. Olha lá o gordo que tá lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.